Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje temos mais um vídeo, espero que vocês estejam gostando de vídeos todos os dias em fevereiro, então vamos lá. Hoje é um vídeo de cabelo, sobre cuidados de pré e pós descoloração, são coisas que eu faço, então como vocês gostam muito de vídeos sobre cabelo, aqui estou. A primeira dica, que é a dica de pé, descoloração, é o seu cabelo precisa estar forte, você precisa se certificar que ele vai conseguir receber o produto e que ele não vai ceder, não vai ficar danificado. Claro que ele vai ficar danificado, na maioria das vezes fica e a gente precisa hidratar, mas a gente precisa se certificar que o cabelo esteja forte. Você precisa ver a resistência do fio, por exemplo, se ele é o cabelo que quebra muito, se você sempre vê pontas duplas, você precisa prestar atenção nisso. O que algumas pessoas fazem é pegar uma mecha, geralmente é da nuca, e puxar e ver se está elástico, né, puxar não com muita força, mas pra poder ver se está elástico. E assim, não precisa puxar tão forte, né, um pouco só, mas aí se você puxar e o cabelo ceder, se ele quebrar, você já vai ver que, né, ele vai precisar mais reconstruções, hidratações pra poder receber essa descoloração. Então assim que você decidir pintar o cabelo, tenha paciência e faça reconstruções e hidratações no cabelo, mesmo que o seu cabelo esteja forte. É importante que você faça pra deixar o cabelo bem nutrido. Então se você conseguir fazer pelo menos uma hidratação, uma reconstrução na semana, isso já ajuda bastante. Dias antes de você pintar o seu cabelo, uma semana, mais ou menos, usar as máscaras favoritas, porque isso ajuda bastante. E antes disso, fazer o teste de mecha. Eu falei pra vocês do teste de você puxar, pra ver se o fio cede e tal, mas é importante também que você faça o teste de mecha. E se você tiver já química no seu cabelo, com certeza o que você deveria fazer é procurar um profissional pra poder, pra que ele possa te orientar melhor. No dia que você for descolorir o cabelo, você precisa estar pelo menos com uns dois dias sem lavar o cabelo, mesmo que seu cabelo seja bastante oleoso. O meu ele é bem oleoso, então eu deixo no mínimo uns dois dias sem lavar, porque aquela oleosidade do couro cabeludo, ele vai proteger a gente, então a gente vai conseguir passar o descolorante sem ter tantos danos, quanto se o couro cabeludo estivesse limpo. Outra coisa que eu já pontei aqui no canal, já mostrei pra vocês, eu uso óleo no cabelo. Antes de descolorir, eu passo ele na toda extensão do fio, menos na raiz. Isso ajuda muito, ele protege o fio e se você quiser, você pode passar óleo vegetal, óleo de argã. Eu uso óleo que eu tenho aqui em casa e ajudou muito, eu percebi que depois que eu comecei a usar, o cabelo não quebra tanto. Cuidar dos pós descoloração, analisar o produto agindo. Na verdade, isso é um cuidado durante, né, você tá passando, você passou o produto, é importante que você não se distraia tanto, sei lá, vai nos... Ai, vou no mercado, acho que ninguém vai ter coragem de ir, mas sei lá. Vai fazer alguma coisa, quando você vê, já tá branquíssimo e aí passou muito tempo, perigoso quebrar. Então analise bastante, fique vendo de, sei lá, 5, 5 minutos, dá uma olhadinha, 10, 10 minutos, você prestar atenção pra ver se já tá o ponto certo de tirar. Enxaguar bastante, enxague muito o seu cabelo. Eu gosto de enxaguar com, é, lavo com shampoo, tem gente que tira só com a água mesmo, mas eu gosto de enxaguar com shampoo e sempre as pontinhas do dedo, não use a unha pra fazer isso, tá? Só a pontinha do dedo, massageando com calma, sem fazer muita força, pra poder enxaguar e sair o produto inteiro. Segundo caso, no caso de loiras, né, usar tonalizantes, porque geralmente a gente pinta o cabelo de loiro, é, descolore, né, e fica meio amarelado, então você usar tonalizantes ajuda bastante. Outra dica é usar produtos que fixem a cor, né, então usar shampoo roxo, é, condicionador roxo, tudo roxo, ou cinza, pra seu cabelo não ficar amarelado. Outra dica é usar máscaras, né, usar suas máscaras favoritas, pra você não perder essa hidratação do seu cabelo, porque quando a gente descolore, tira muitos nutrientes e a gente perde muita coisa, então a gente tem que repor isso. Então, usar suas máscaras favoritas. Fazer reconstruções, se possível, fazer cauterização, umectação, isso ajuda muito, muito. Eu tenho um kit de cauterização da Probelly, que eu uso bastante, eu adoro, eu vou fazer um vídeo sobre isso, então se você conseguir até fazer o cronograma capilar, melhor ainda, né, hidratar, reconstruir, nutrir, não sei se é essa a ordem, mas é muito bom. E a última diquinha, que é bem óbvia, é evitar mar, sol, piscina, porque isso acaba com o cabelo, gente. Ainda bem que eu nem gosto de piscina, porque senão o cabelo ia ficar verde, né, isso não é legal. Então é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado, espero que estejam gostando dos nossos vídeos todos os dias. Muito, muito obrigada por assistir, não se esqueça de deixar o seu like se você gostou, de se inscrever no canal, que se você ainda não é inscrito, me conte que vídeos vocês querem ver por aqui. Um grande beijo, e até a próxima, tchau! Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar pra vocês como que eu faço pra dar uma cortada nessa franja, né, porque tá muito grande, né. Então eu vou mostrar pra vocês como é que eu corto, ela vai ser aquela franja, estilo franjão, não vai ser pequena, porque eu não... Eu quero cortar ela bem curtinha, mas não agora. E aí Tchau, tchau.